E agora o assunto é a economia. Os portos do Paraná registraram um aumento na movimentação no primeiro semestre deste ano. A exportação de soja é quatro vezes maior do que a média nacional. Já a importação teve um aumento de 49% em julho. E é sobre isso que eu converso agora, ao vivo, aqui no estúdio, com o Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná. Seja muito bem-vindo ao Paraná em Pauta. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre os nossos portos aqui. Vamos começar falando, então, desses bons números. A gente tem aí os portos paranaenses exportando quatro vezes mais soja até do que a média nacional. Um número muito significativo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que se deve a esses números tão importantes. Primeiro, o ambiente de segurança que o estado do Paraná propicia. Essas pessoas que têm várias opções de escolherem, principalmente na nossa região. Ao norte dos nossos portos, nós temos o maior equipamento portuário da América Latina, que é o Porto de Santos. Ao sul, nós temos um conjunto de cinco portos, entre portos e terminais catarinenses. Então, para o Paraná ser escolhido, não é porque há uma obrigação ou é o único caminho, não. Porque o Paraná vem demonstrando vantagens comerciais, competitivas, de qualidade nessa prestação do serviço, para que o produtor tenha a ciência e a segurança de que o produto que ele envia da sua fazenda, da sua produção, ele vai chegar ao mercado internacional de uma forma adequada, com a qualidade, sem sobrecustos que normalmente as ineficiências geram. E não é só a soja que é destaque, né? A gente tem em números muito positivos, também em outros setores, em outros produtos. Sem dúvida. Nós somos reconhecidos. Naturalmente, a primeira lembrança aos portos paranaenses é um porto do agronegócio, e não deixa de ser. Mas nós temos uma movimentação cada vez mais expressiva, por exemplo, de containers. Então, aquelas caixas de metais, cada vez mais, esse ano, nós estamos num crescimento de quase 40%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Isso também se deve ao trabalho que o Paraná vem desenvolvendo. Nós temos outro produto também tão importante para a nossa agricultura, que são os fertilizantes. 25% de todos os fertilizantes que entram no país, entram pelo Paraná. Isso demonstra, de novo, o compromisso do Estado com o agronegócio e com a logística e a infraestrutura. E a gente tem também dados positivos na importação. A gente destacou agora o número só do mês de julho, 49% de crescimento. Importante também salientar e destacar isso. Ah, sim, sem dúvida. Então, são os fertilizantes, malte, cevada, tudo aquilo que a nossa indústria absorve, além dos contêineres também, para a nossa indústria automobilística. Enfim, o Paraná vem desenvolvendo uma política de industrialização do seu Estado e o Porto tem um papel fundamental para que a gente consiga absorver essa demanda. Sejam aquelas que precisam escoar sua produção para o mercado internacional, ou aqueles que precisam importar, mas utilizando o Paraná como essa porta de entrada para que tenhamos uma segurança cada vez maior na produção do Estado do Paraná. É importante a gente destacar que é uma escolha de qual porto, qual terminal utilizar. O Paraná tem sido escolhido pelos números que apresentam, mas também em gestão. É uma referência em gestão e foi premiado também por conta da gestão. E não foi só uma vez, é pentacampeão, é isso? Isso, isso é uma alegria. Acho que demonstra o comprometimento da nossa comunidade portuária. Nós temos a empresa pública, a Portos do Paraná, mas junto da nossa empresa nós temos mais de 20 mil pessoas que atuam diariamente conosco, entrando e saindo na faixa portuária. E pela quinta vez, no início desse mês de agosto, do mês passado, no mês de agosto, nós fomos reconhecidos como a melhor gestão portuária pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que analisa, obviamente, todos os portos do país. Então, são índices objetivos, são mais de quase 70 análises que se fazem para ver se aquela autoridade portuária cumpre ou não os seus requisitos. E nos últimos três anos, a gente tem tido a alegria não só de ganhar, mas com nota 10. Ou seja, estamos preenchendo todos os requisitos que o Ministério entende como uma administração e uma gestão adequada. E aí aumenta o desafio para os próximos anos, né? Porque aí não pode baixar essa nota, não pode ser de primeiro lugar, é isso? Sem dúvida. A gente brinca que ganhar a primeira e a segunda vez foi legal. Agora, a terceira, a quarta e a quinta já geram uma pressão no momento que se anuncia o prêmio, porque qualquer coisa diferente de uma nota 10, nós caímos a nossa gestão, caímos em algum ponto que nós precisamos permanentemente de atenção. Então, nos coloca com uma responsabilidade maior. Às vezes, nós respondemos, agora vocês podem relaxar? Não, pelo contrário, a gente vem trabalhando para que mantenhamos esse estado de atenção e o nosso corpo de colaboradores é muito atento a isso e o comprometimento de todos. Acho que é o reflexo do prêmio, mas não só do prêmio, como os números dos portos, né? Cada vez mais, ano passado, movimentamos 65 milhões de toneladas, um movimento esperado para ser atingido em 2040. Então, tudo isso não por uma questão de sorte, mas acho que muito trabalho, muita entrega do estado do Paraná para que a infraestrutura esteja sempre ao lado dos nossos produtores, daqueles que se utilizam dessa máquina portuária. E aí a gente fala em expansão de negócios também, né? Porque a gente sabe a importância da agricultura, terminal também dos veículos, dos contêineres, que você já citou aqui, mas tem algo que todo mundo sabe no dia a dia, que é o turismo. E agora as portas do Paraná são referências tão na rota dos navios de turismo. Como que é poder participar disso e colocar o Paraná, porque não foi só uma temporada, né? A gente já tem anúncio aí, né? E confirmação para as próximas. Dá para a gente fazer um balanço, né? Como é que foi essa experiência até agora? Não, sem dúvida. Pela primeira vez na história, o Paraná está numa linha, numa rota regular de atracação de navios de cruzeiros. Tivemos ano passado a primeira experiência. Para nós também, enquanto gestores ali, havia uma dificuldade. Puxa vida, como a gente vai conseguir dimensionar o atendimento da carga, atendimento dos cruzeiristas. E no fim da temporada foram quase 40 mil cruzeiristas que passaram pelo Paraná, desceram ou subiram os navios fazendo e explorando aí naturalmente o nosso turismo, gerando emprego e renda para toda a nossa comunidade. E para os próximos anos foi confirmado. Então nós temos a temporada que se inicia agora em 1º de dezembro. Então essa temporada confirmada e a seguinte também. Isso foi também uma surpresa, porque quando se iniciou essa temporada de cruzeiro no ano passado, a empresa deixou muito claro. Olha, vamos terminar a temporada e faremos a avaliação se houve uma aderência, se o Paraná soube corresponder às expectativas dos cruzeiristas, dos turistas. E antes da temporada terminar, eles não só haviam confirmado uma, como as duas seguintes. Isso é uma alegria e, de novo, nos coloca em ponto de atenção em cada vez mais termos uma condição adequada de atender os cruzeiristas. Um ponto engraçado disso é que a nossa movimentação de cruzeiros aqui abalou, por incrível que pareça, o mercado de cruzeiros do Rio de Janeiro. Nós recebemos uma ligação do terminal falando, olha, os argentinos todos estão na rota do Paraná e vocês, brincando, obviamente, estão nos prejudicando aqui, porque os argentinos nessa temporada não estão visitando o Rio como costumeiramente faziam. Ah, mas aí eles alternam, né? Um ano no Rio de Janeiro, um ano no Paraná. Agora vamos falar para quem está em casa aqui do Paraná. Então, a boa notícia é que estamos com mais duas temporadas e quem quiser programar as próximas férias, seja de janeiro aqui de 2025 ou então de 2026, janeiro, fevereiro, março, já pode programar e pode até pesquisar a passagem. Não, sem dúvida. As empresas especializadas em venda estão. E o que eu aconselho aqui é que corram. Ano passado, nós, gestores ali, os diretores, alguns funcionários, tentaram comprar no meio da temporada para algum dia. E o que eles falaram foi, fica para o próximo ano porque está tudo vendido. Então, aqui eu dou a sugestão a todos que nos acompanham e que façam essa compra de forma antecipada. Ali tem todos os roteiros, as cidades que se passam. Obviamente, você pode escolher de onde sai, para onde chega. Mas o Paraná é sempre convidativo e nós trazemos aqui esse convite a todos que nos acompanham para que eles façam essa escolha pelo Paraná e a gente consiga cada vez mais desenvolver essa nova linha de negócios, né? Que o porto não só traz a carga, que é importante, obviamente, para o nosso estado, como a gente falou, mas também a gente pode beneficiar a nossa comunidade na exploração do nosso potencial turístico. Tá certo. Luiz Fernando, muito obrigada por ter vindo até aqui com boas notícias e volte trazendo boas novas para a gente também. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado.